Minha linda boneca, minha negra Sua maravilhosa, acho que estás a acusar Quem te mandou ser tão bonita Tipo o mundo acaba amanhã Hoje em melodias venho descrever um pouquinho do muito de ti Minha mãe se fosse eu me entendia Do que ela sempre dizia Tudo que eu quero é ter Te fazer feliz Me acreditou Minha mulher Sou tu e eu no amor que não tem fim Minha creche Minha mulher É tudo que eu quero Amendo com o sol Mesmo nascido e te chamo Minha amiri É tudo que eu quero Amendo com o sol Mesmo nascido e te chamo Minha amiri Minha linda boneca, minha negra Sua maravilhosa, acho que estás a acusar Quem te mandou ser tão bonita Tipo o mundo acaba amanhã Hoje em melodias Hoje em melodias venho descrever um pouquinho do muito de ti Minha mãe se fosse eu me entendia É o que ela sempre dizia Tudo que eu quero é ter Te fazer feliz Minha creche, minha mulher Sou tu e eu no amor que não tem fim Minha creche, minha mulher É tudo que eu quero É tudo que eu quero Amendo com o sol Amendo com o sol Mesmo nascido e te chamo Minha amiri É tudo que eu quero Amendo com o sol Mesmo nascido e te chamo Minha amiri Minha amiri Minha amiri Minha amiri Minha amiri Minha amiri Amendo com o sol Amendo com o sol Mesmo nascido e te chamo Minha amiri Minha amiri É tudo que eu quero Amendo com o sol Amendo com o sol Mesmo nascido e te chamo Minha amiri Amendo com o sol Amendo com o sol Amendo com o sol Amendo com o sol Minha amiri Minha amiri